Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre isso aqui, o modo TV. O modo TV de algumas pessoas sumiu e me mandaram algumas mensagens para falar sobre isso. Isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Ver todas as formas de localizar e sintonizar novamente o modo TV da sua TV, beleza? Beleza? Aproveita aí para se inscrever se não for inscrito, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo com os amigos e no final do vídeo, se quiser deixar no comentário, eu agradeço, beleza? Então, vamos começar aqui pelo modo mais fácil, que é esse modo aqui, pessoal, onde tem essa televisão ali do lado da casinha. Então, você apertando ela, você já libera o modo TV para sintonizar. Então, esse é o modo. Aí tem o segundo modo, que é o modo via configurações. Então, você vai clicar na tecla de configurações e vai clicar aqui em canais e entrada, beleza? E vai clicar aqui em canal, sintonizar canal, beleza? Pesquisa automática. Aí você vai clicar aqui em antena, digital e pesquisa. Esse é o segundo modo. Cancelar aqui, né? Porque eu já nem tenho antena aqui em casa. Eu uso só via... Só uso o modo smart da TV. Só uso via internet. Esse modo app, eu coloquei ele aqui, né? Mas, normalmente, ele fica aqui dentro, ó. Vou passar ele para lá de volta. Então, você pode reparar que quando eu sintonizei ali a TV, ela já abre um modo de recomendação aqui na frente, né? Ó, pode ver que ele já está ali como TV. E tem também esse aqui, o modo entradas. Ó, que é esse modo aqui, ó. Deixa eu ver focar aqui certinho. Logo embaixo aqui do botão de home, tem esse retângulo com uma seta. Então, aperta ele. E ele também... Você consegue clicar nele, ele também vai para o modo TV. Ó, também vai para o modo sintonizar. E, como eu falei para vocês, você consegue trazer o ícone de TV para frente, né? Então, você vai aqui nos... Vai descer aqui até seus app's. Aí, você vai clicar em ver tudo. Você vai clicar em cima do módulo. Ó, você vai clicar aqui com o botão de OK da TV. Vai pressionar. E vai abrir aquela tela ali. Mover. Vai clicar em mover. E vai vir subindo aqui com o cursor. E deixa ele aqui em primeiro. Beleza? Quando você voltar, você vai ver que ele vai ficar em primeiro aqui. A gente tem dois modos de TV aqui para ser acessado. Vai ficar mais difícil ainda de não acessar. Mas, se porventura, mesmo assim, você não conseguir, aí tem um outro modo também, que é o modo via Play Store. Então, você vai clicar aqui em Play Store. Abrindo Google Play Store. Aqui na Play Store, você vai em pesquisa e vai clicar. Vai digitar aqui Google. Você vai clicando aqui. Vai indo para frente até você encontrar esse aqui. Live Channels. Beleza? Você vai clicar para instalar na sua TV. Vou clicar aqui já em abrir, porque eu já instalei. Vai clicar com OK. Vai ir aqui até configurações e fontes de canais. Daí vai clicar em TV. E ali também ele vai abrir o mesmo modo de configuração da antena digital. Vai clicar em pesquisa. No caso, como eu falei, vou cancelar aqui. No caso, como eu falei, vou cancelar aqui, porque eu não tenho antena, né? Eu só utilizo o modo Smart. Viu ali que mudou? E veio o modo TV. E veio o modo TV. Certo, amigos? O vídeo foi esse, então. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!